Aperitoria de infecciosos e felinos, como vocês podem ver até o slide dessa foto que dá no final, também tem os semelhantes fatores de risco associados à doença, a questão da transmissão, infecção e também a questão da aglomeração de animais de diferentes idades, diferentes status imunológicos, fisiológicos também, a questão da desnutrição e a questão da imunossupressão é bastante importante com relação ao que vai ser determinado, a forma de apresentação clínica que vai estar no animal. Aperitoria de infecciosos e felinos, ela tem esse nome, é por determinar processos de peritonite, que está em argumento de inflamações do peritônico, tendo a possibilidade de aparecimento de infecções secundárias também. A gente vai ver que a questão da peritonite logicamente é o quadro mais grave e como o quadro de peritonite a tendência tem um prognóstico bastante desfavorável. Assim como as outras enfermidades que a gente já falou, infectam tanto felinos domésticos, gatos, como também selvagens. Entre os animais selvagens, o guepado é o animal mais suscetível, ou seja, não está relacionado muito à fauna brasileira, mas tem uma alta suscetibilidade ao vírus, podendo também ser um dos animais reservatórios do vírus, tá? Do coronavírus felino, aí o vírus da peritonite infecciosa felina, tá? O primeiro relato que aconteceu foi numa década de 60, justamente envolvendo gatos aí, visto de uma aglomeração de animais, e apresentaram, né, diferente, uma variedade muito grande da questão de sinais clínicos desses animais e isso fez com que, né, fosse, logicamente, despertou interesse, né, tanto só dos clínicos, como também em comunidade científica, e aí fizeram essa relação da presença, né, identificação do coronavírus felino com essa doença, tá? Isso foi um fato que assustou praticamente na década de 60, que foi progredindo. Na transmissão, então, viram que era um vírus onde tinha uma facilidade muito grande na questão da transmissão e tinha o fator ambiente, teve muito, né, muita influência na questão da transmissão. E a gente vai observar que justamente a forma de eliminação, do vírus, favorece a questão também da transmissão, tá? Isso se deve também, esse aumento progressivo, a maior domesticação também dos animais, né? Então, a gente tenta mudar, né, com base no comportamento desse animal, como também o ambiente que esse animal vive, né, já que um tempo, já há um bom tempo pra cá, né, os gatos passaram a ter muito mais tempo dentro de casa, né, inclusive a gente abordando até a questão sanitária, né, dos animais aí, a questão também dos dejetos também, isso é bastante importante, né, já que essas caixas ali acabam concentrando bastante o vírus, tá? Já que o vírus, ele é eliminado em grande concentração pelas fezes do animal. Então, quando você tem uma aglomeração de animais, você utiliza esse tipo, né, de ambiente local também pra ocorrer, né, depois das fezes do animal, logicamente que aqui acaba concentrando, e não somente de um animal, né, quando você tem mais animais na casa, acaba sendo aquilo ali a fonte de infecção, tá? Então, com essa domesticação, mas maior proximidade também e maior quantidade de animais num ambiente menor, né, então tá relacionado com a densidade de animais, né, aí na determinado espaço e também acaba sendo uns fatores aí predisponentes a ter ou não maior infecção, tá? Então, justamente pela questão das fezes aí, acaba sendo o principal problema, tá bom? Quanto maior a densidade, por isso que eu falei, coloquei aquela foto, né, no início aí do slide, apresentação, justamente por ser maior aglomeração de animais tende a você ter maior prevalência da doença, tá? Já que eles, muitas vezes, têm um contato pelo mesmo ambiente, se alimentam da mesma fonte, né, a água também, então tudo isso tá associado com o aumento da morbidade também da doença. Quanto mais animais, maior a predisposição, maior a infecção também, tá? Isso tá associado, tá? E o grande problema da peritinite infecciosa equina, equina, ó, felina, apesar, né, da, da, de a maior parte dos casos ser uma doença subclínica, tá, onde o animal, mesmo apresentando sinais clínicos, ele continua eliminando o vírus, continua sendo um transmissor da doença, uma fonte de infecção, é que nos animais onde você tem apresentação clínica, tá muito associado a animais imunossuprimidos. E uma vez iniciado o processo de infecção, a instalação da infecção e a manutenção dessa infecção no animal, ela é muito frequente, tá? Isso gera, muitas das vezes, uma alta mortalidade, né? Sendo que a peritinite infecciosa felina, ela é a principal causa de morte, né, fruto, vindo de uma doença infecciosa em felinos, tá? Hoje, na comunidade científica, como também, né, existem vários grupos de estudo também, não só no país pela capacidade patogênica do vírus, mas especialmente em decorrência de elaborar medidas, né, de prevenção contra a doença, tá? Então, existe aí uma variedade de, tanto tratamento de suporte, como também formas aí de implantação, né, de medidas preventivas que possam diminuir o caso, tá? Há autores, há pesquisadores que justamente afirmam que não há como impedir o contato do animal com o vírus, com o coronavírus felino, causador, tá? Da peritinite infecciosa felina. Então, há uma, qual que é uma das principais estratégias que visam a diminuição dessa morbidade, né? Quanto mais postegar, né, adiar o contato desse animal com o vírus, melhor, né? Já que é um vírus de uma infecção totalmente dependente com relação ao sistema imune do animal, então o grande problema justamente tá nessa, no desenvolvimento da resposta imune do animal. Então, quanto mais velho esse animal tiver, mais idade ele tiver, menor é a predisposição de infecção. Então, o perigo justamente tá do nascimento até semanas depois ao desmame ou a completa do completo desenvolvimento do sistema imune do animal, tá? A gente vai observar, falar bastante com relação a isso. Tudo bem? Então, o agente geológico, né, da peritinite infecciosa felina, ele é o coronavírus felino. Coronavírus é da família Coronavirid, pertence ao grupo 1 dos Coronavirid, são vírus aí que infectam, né, animais domésticos, tá? E pela similaridade com que se tem, ele foi classificado ao grupo 1 também, graças à similaridade que ele tem com o vírus humano, né, chamada síndrome aguda respiratória humana, tá? Que é o famoso SARS, tá? O SARS, Coronavírus, que é responsável por infecções respiratórias, provavelmente na Ásia, né, já no ano de 2008, 2009, isso aconteceu. Então, pela similaridade com relação à estrutura e também genética, ele tá associado aí, foi classificado no grupo 1 dos Coronavírus, tá? Ou, foi o gênero, você vai ver em alguma literatura, é, classificou como alfa-coronavírus também, tá? Então, são vírus envelopados, pleomórficos, né, em torno de 80 a 120 nanômetros, entre os vírus de RNA que possui o maior, né, seria o maior genoma de RNA, entre os vírus de RNA, são os coronavírus, tá? E o primeiro problema relacionado aos coronavírus, estão aí, e que estão em indutor aí de anticorpo, a gente vai ver que tem toda uma relação com a resposta imune também, então os sítios, né, antigênicos do vírus, geralmente são as glioproteínas do envelope, as proteínas S, que são essas amarelas aqui, as chamadas espículas, né, S de spike, e HE, que é maglutinina esterase, que são essas proteínas em menor número aqui, que tem menor projeção, tá? Que tem capacidade maglutinante também do vírus, tá bem? E o material genético é uma fita simples de RNA, polaridade positiva, então o ciclo replicativo também, ele é bastante otimizado em decorrência da característica do RNA também, tá? Então, o animal, ele acaba produzindo uma grande quantidade de vírus, e isso facilita na questão da eliminação do vírus e, consequentemente, a transmissão, tá? O que difere bastante com relação ao coronavírus, especialmente o movimento do coronavírus felino, na peritonite fixosa felina, é que em decorrência, né, das suas características de genoma, ciclo replicativo, a gente tá falando de vírus RNA, você tem uma variabilidade genética muito alta também, tá? E dessa forma, essa variabilidade acabou determinando o aparecimento de diferentes tipos de vírus que têm diferentes atividades biológicas, tá? E dessa forma, eles são classificados em dois biotipos, tá? O coronavírus, o mesmo coronavírus felino, ele pode apresentar dois biotipos. Ser um vírus entérico, chamado de coronavírus entérico felino, e justamente um vírus de maior patogenicidade, que tem uma atividade biológica mais danosa ao animal, mais danosa à questão da célula, tecido, por destruição tecidual, que é justamente o causador do quadro de peritonite infecciosa felina, que esse biotipo a gente dá o nome também de vírus da peritonite infecciosa felina, tá? Vírus, coronavírus entérico felino, ele tem um biotipo que vai no mesmo padrão de infecção de outros coronavírus, como coronavírus canino, coronavírus bovino, tá? Que tem um problema quadroentérico, é um dos causadores de diarreia, principalmente é um animal de produção. Mas também o coronavírus, o VVP canino, ele tem um outro biotipo que também acaba determinando doença respiratória, tá? Como também em humanos, você tem a questão do SARS, aí da síndrome aguda respiratória também, e você, né, e com isso você também tem uma predisposição aí a também infecções de trato respiratório. No caso dos felinos, essa adaptação ainda não teve, eu falo ainda, porque pela variabilidade você pode perder o surgimento, né? Quem sabe amanhã ou daqui centenas de anos. Mas, até o momento, só são descritos essas duas atividades biológicas, dois biotipos, ou ele se restringe ao trato entérico, causando diarreia, destruição de velocidade, diarreia, causando uma absorção, por aí em diante, que é o coronavírus entérico felino, ou aí a gente tem sinais mais graves, que evoluem muitas das vezes o coronavírus entérico felino, pelo processo da própria replicação no animal, acaba produzindo como progene viral, biotipo também do vírus da peritonite infecciosa felina, tá? Então o animal, ele pode ser infectado diretamente pelo vírus da peritonite infecciosa felina, que é eliminado pelas fezes de um animal infectado, ou ser infectado pelo biotipo do coronavírus entérico felino, e durante a replicação no próprio animal, você ter o surgimento de um estipe com esse biotipo da peritonite infecciosa felina. Tudo bem? Entenderam isso? Tá? E a gente vai observar que essa variabilidade também genética, que você tem quando eu conheço de um vírus RNA pelo coronavírus felino, acaba determinando dois tipos, ou dois sorotipos, o coronavírus felino tipo 1 e o coronavírus felino tipo 2, tá? Não, né, por favor, não confundam essa questão de sorotipo com biotipo. Não sei se vocês lembram que a gente falou de BVD, a questão também do biotipo e genótipo, né, que tem um biotipo citopático e não citopático, e que tanto o biotipo citopático e não citopático você tinha, vírus da diarreia viral bovina tipo 1 e tipo 2, é a mesma coisa aqui, tá? Então, o coronavírus felino tipo 1, você pode ter tanto do biotipo entérico como também da peritonite infecciosa, tá? Como também o 2, tanto da entérico como da peritonite infecciosa. Porém, o que demonstra nos estudos soroepidemiológicos aí, são que os coronavírus felinos tipo 1, geralmente, a maioria dele tá relacionado ao vírus entérico, tá? A maioria aí, são os coronavírus felinos, pertence ao sorotipo tipo 1, enquanto que no 2, perdão, acabei vertendo, são os coronavírus entéricos, tá? Os isolados aí entéricos. Então, o PIF, né, o vírus da peritonite infecciosa felina, no caso, ele, a maior, por exemplo, ele vai ter tanto sorotipo 1 como 2, mas a maioria tá envolvida na questão são do tipo 1, tá? Isso significa o quê? Não há resposta cruzada com relação à conversão em anticorpo, tá? Neutralizador. Então, são sorotipos diferentes, consequentemente, em decorrência de sítios antigênicos diferentes de anticorpos que são produzidos, de anticorpos diferentes, né, que são produzidos aí também. O que é essa sigla, isso? É, se é óbvio. Aqui, ó, coronavírus felino. A maioria deles, tá? Todos, então, vai apresentar. Mais a peritonite, né? Mais a peritonite, tá? Que a maioria tá relacionada ao sorotipo. Então, tanto coronavírus entérico e o vírus da peritonite tá no tipo 1. É que o 2, a maioria deles tá relacionada ao entérico, tá? Mas também em contra do peritonite. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa questão aqui? O suitânico tem, pode ter, duas patogenias. Sim, pode ter. Vou passar isso, vou começar a falar da patogenia, tá? Falando só um pouquinho da epidemiologia, pra vocês verem a questão, né, do que eu citei no começo, que cedo ou tarde o animal vai entrar em contato com o vírus, tá? Primeiro, pela alta prevalência. Isso daqui é um estudo que em gatiz, isso daqui é andado aqui no Brasil, tá? O trabalho que foi feito no Brasil, não, perdão, nos Estados Unidos, que estima-se que em torno de 80, 90% dos animais que pertencem ou que convivem em gatiz são soropositivos, tá? Então, é uma prevalência muito alta, tá? Isso daqui significa, justamente, acaba, a gente interpreta como o quê? Como a manutenção do vírus no ambiente e a forma de transmissão constante do vírus entre os animais, tá? Isso é uma questão da transmissão horizontal, tá? Animais que você já tem em casa de residência onde apresenta um animal, essa soropositividade ainda é significativa, mas ela é reduzida em torno de 10% até 50% dos animais são soropositivos, tá? Isso daqui foi um estudo que foi feito, se eu não me engano, em Dallas, tá? E viram que, justamente, animais em residência tinham a menor predisposição, a menor prevalência, melhor dizendo, tá? A entrar em contato com o vírus da peritonete infecciosa equina. Isso daqui trata de soropositivo, não que apresentava forma clínica da doença, tá? Ou seja, apresentava anticorpos significando que eles já entraram em contato com o vírus. Tá bem? No Brasil, tem muito pouco trabalho, tá? O último grande levantamento com relação à soropositividade de animais foi feito em 2003 no estado de São Paulo, tá? De lá pra cá, nenhum outro estudo soroepidemiológico foi realizado. Então, no Brasil, a gente tem uma incógnita pra saber, justamente, qual é a prevalência desses animais soropositivos, tá? Com relação à peritonete infecciosa equina. Esses 2% também eram restritos a animais a gatiz, tá? Então, provavelmente, a prevalência acaba sendo muito mais alta do que se espera. O problema é que não há casos, não há relatos. Então, é muito escassos dados aí no Brasil, tá? Com relação a índice aí de prevalência, tá? Mesmo assim, o que a gente pode ter base com relação à suscetibilidade, tá? Isso já foi demonstrado em alguns trabalhos experimentais, é que raças puras têm maior predisposição à infecção do que raças mistas, tá? Que é praticamente o que ocorre na maioria das espécies de animais, né? Animais que você já tem um padrão racial não definido, elas são muito mais, comparado, resistentes, tá? Tá? Comparado às raças puras, né? Logicamente, isso aí vem a miscigenação, a questão de ganho de alguns genes, né? Responsáveis aí por alteração de, muitas vezes, de defesas naturais do próprio hospedeiro, né? Do próprio animal. Então, isso tá relacionado, tá? E justamente, são animais, né? Com menos de um ano, que são os mais predisponentes, tá? Até a infecção. Mas, geralmente, a faixa, ela não exclui animais adultos. Então, podendo ter desde animais até de seis meses de idade, até cinco anos de idade, também são susceptíveis e acontece a manifestação clínica também nesses animais, tá? Aqui tá envolvida não só a soropositividade, mas também manifestação clínica. Que é muito mais frequente quando você tem um animal mais novo, em decorrência de você não ter ainda o sistema imune dele desenvolvido, tá? Dúvidas, pessoal? Não? Aqui, pessoal daqui, tá tudo risonho desse lado aqui, do lado direito. Nada? Então, vamos lá. Falando, gente, qualquer coisa que vocês falam, tira atenção. Tô vendo isso aqui já um monte de vezes. Vocês falam em qualquer outro assunto, é lógico, qualquer um que vai chamar atenção. Bom, continuando só. Transmissão, né? Então, a inscrição viral, ela tem uma alta titulação, que determina, muitas vezes, a manutenção do vírus por meses no ambiente, tá? E essa manutenção, justamente, se deve em decorrência da eliminação pelas fezes, tá? Do animal, e você tem uma alta titulação, uma alta concentração viral. Então, a via de infecção, ela é feca oral. Então, pela contaminação de alimento, pela contaminação de água, tá? Você tem aí a ingestão por parte desses alimentos, essa água no ambiente, e aí você tem a porta de entrada pela via oral do animal, tá? A maior parte dos casos, você tem uma doença silenciosa, na forma subclínica, tá? Da infecção. Então, animais saudáveis, geralmente, são os mais vistos em decorrência, mas são animais portadores, que o vírus tem replicação, porém, há um equilíbrio com relação ao sistema imune e a patogenicidade do vírus. Então, dessa forma, você tem uma replicação mais moderada, com menos dano, e dessa forma, acaba, mesmo assim, eliminando o vírus. Então, é um animal transmissor, mas apresentando o infectado, mas não tendo manifestação clínica, tá? O que acaba sendo um grande problema, e esse daqui é um dos fatores justificativos aí, dessa alta prevalência que se tem, principalmente, em aglomerações de animais, tá? Dúvida? Sim, todo o vírus. Como assim? Ah, sim, não, não, não tem essa forma, você diz de incorporação em material genético, essa forma, não, não tem. E a característica só é retrovírus, coronavírus, o significativo é simples mesmo, tá? A cópia do genoma é completamente, está relacionado a essa... o genoma, ele não é integrado, é a forma epissomal mesmo, livre, tá? Oi, Lucas. O que é o animal que consegue desenvolver uma resposta e alisar o vírus? Sim, sim, é uma doença autolimitante. Isso quando você tem um animal imunocompetente, bem nutrido, status fisiológico adequado, tá? Isso também varia, caso você tem um animal imunodeficiente, mas que possa recuperar dependendo de uma terapia suporte, o animal pode apresentar, quando ele é imunocompetente, ele vai apresentar em manifestação clínica, porém, em uma forma mais branda, geralmente se restringe na forma entérica, igual que eu falei pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, melhor dizendo. Já animais que são imunossuprimidos, onde não tem acesso muitas vezes, seja por já uma infecção anterior, por exemplo, vírus da imunodeficiência felina, da leucemia felina, panleucopenia ou a doença bacteriana que decorre a infecção de imunossupressão, você já tem já uma infecção crônica e mais grave, tá? Que daí é a forma que a gente vai falar, que é a forma efusiva da peritonite infecciosa, que acaba justamente fistulando, você tendo infecções aí fora, né? Fora aí da... a gente devolvendo o quadro de peritonite, tá? Que é um doce, não é um quadro clínico, tá? A gente vai falar, tá bem? A forma clínica severa somente a 5 a 10% dos casos, então é muito difícil você combater uma infecção onde você não tem manifestação clínica. Logo, a tensão do proprietário do animal ou a queixa clínica, ela é muito baixa, tá? Com relação a esse animal. Então, muitos dos casos, né? Que muitas vezes, inclusive dos estudos, são estudos soroepidemiológicos. Por quê? Visa a detecção de anticorpos, o animal tem ou não teve contato com o vírus, tá? Porque o contato com o vírus não significa que ele teve ou não teve infecção. Tá? Então, teve o contato, significa que o vírus circulante, 10 população, 5 ou 10% desses animais infectados, podem ter uma manifestação clínica. E a maioria desses casos, justamente, leva à morte do animal, tá? Em decorrência dessa manifestação mais severa. Bom? Dúvidas, pessoal, com relação a essa parte de imunologia? Então, a gente vai entrar na parte da patogenia, tá? Que justamente se deve, aí, a entrada do vírus, o coronavírus felino, poupar da ingestão de alimento, né? Ou a água contaminada pelas fezes de um animal infectado, né? Onde elimina grande quantidade de vírus. Justamente para a ingestão, a gente vai ver que o coronavírus, quando ingerido, ele tem uma certa resistência às enzimas, proteases e enzimas aí do suco gástrico. Então, ele tem, em decorrência disso, a própria infecção pelo coronavírus, ele só consegue ter sua absorção nas células lá das velocidades intestinais, ou eles, eritrócitos, caso as suas proteínas de superfície sejam degradadas por proteases. Então, é um vírus que se adaptou ao mecanismo de digestão, questão da ação enzimática do estômago desses animais, a ação gástrica desses animais, ao ponto de degradar parte dessa proteína ali do vírus, a proteína IMA-S, que é a espícula, tá? Ao ponto de torná-la, a partir daí, pronta para determinar a absorção do vírus. Se essa proteína, ela não for digerida ou desnaturada parcialmente por essas proteínas, tanto gástrica como também própria proteína entérica, né? Digestiva, que é eliminada aí no suco pancreático e tudo mais, suco, perdão, na bile, né? Você tem aí, você não tem a infectividade do vírus. Então, ele precisa ser aí, uma dessas proteases aí, justamente está relacionada no aumento da patogenicidade ou na infectividade do vírus, tá certo? Então, é um vírus que resiste no trato digestório dos animais, tá? Sendo assim, ele chega pronto já com essas proteínas prontas, degradadas, é o ponto de fazer essa absorção no epitélio intestinal, tá? E, né, justamente nos eritrócitos, ali nas vilosidades intestinais, é que o vírus encontra a principal célula, que é permissiva a ele, tá? É onde você tem aí o sítio de replicação primária, tá? Geralmente, num animal imunocompetente, tá? O vírus entérico, que tem uma menor, né, um biotipo que seria menos patogênico comparado à da peritonite infecciosa felina, a tendência, logicamente, é que vá causar um dano, e o sinal clínico característico aqui, obviamente, vai ser a diarreia, né, então, pela questão da destruição, então, diarreia por má absorção, tá? Então, aumento, então, fezes pastosas, alíquidas, mas um animal imunocompetente, a tendência disso daqui é o quê? Ser autolimitante. Então, por defesa de mucosa, por próprio estabelecimento de uma resposta imune específica, a tendência é que essa diarreia cesse em 4 ou 5 dias, olha lá, tá? Essa diarreia, se a gente for ver, ela não é tão grave, tá? Ela não é um determinante, no caso, em casos de vômito, muito frequente, então, o animal, o processo de tratação, logicamente, que ele ocorre, porém, não com tanta gravidade do que os outros ríos que a gente já falou, com relação até ao vírus da panleucopenia, né, o parvovírus, tá? Associado também em cães aí, que a gente falou da parvovirose canina. Porém, vai ocorrer um dano ticidal. Então, animais que são imunocompetentes, a tendência é disso daqui se recuperar, né? Então, o quadro clínico se recuperar, tá? Também com relação a isso. Tudo bem? Mesmo ocorrendo essa destruição, você tem a destruição graças ao processo de replicação. Então, justamente nas fezes, é que você vai ter a inscrição viral, tá? Mesmo o animal, depois de se recuperar clinicamente, não tendo mais diarreia, ele ainda está abrigando o vírus e ainda está eliminando o vírus para o ambiente. Tá? Esse é um dos grandes problemas com relação a isso. Tudo bem? Geralmente, o coronavírus entérico felino, tá? O vírus, né, entérico felino. Tá? A variação aí, o biotipo do coronavírus felino. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Tá? Professor, o que causa a peritona infecciosa? Ele pode ser ingerido e já primeiro a partir desse quadro entérico? Pode, pode. Ele tem também predisposição para a velocidade intestinal, vai causar essa diarreia, tá? A grande diferença do coronavírus entérico felino, no caso, do vírus da peritona infecciosa felina, é justamente essa capacidade patogênica. É a patogenicidade dele. A tendência é que o vírus da peritona infecciosa felina não fique restrito às velocidades intestinais. Então, ele tem uma certa patogênica ao ponto de cair em corrente sanguínea e aí ser distribuído em vários órgãos. Tá? O que vai determinar essa distribuição também é o sistema imune. Animais imunocompetentes, que no caso você tenha, caso apareça uma estipe em decorrência da replicação do vírus entérico, ou mesmo a infecção direta pelo vírus da peritona infecciosa felina, o sistema imune ainda não tem competência suficiente, mesmo um animal imunocompetente, de limitar a infecção. De fazer com que esse vírus não destrua as velocidades intestinais e também não cause outro processo. A tendência é que seja uma forma clínica mais branda, tá? Dessa forma. E isso acaba restringindo aí de 5% a 10% dos casos, tá? Em relação a isso. Tudo bem? O problema, justamente, do vírus da peritona infecciosa felina são animais imunossuprimidos, né? De decorrência, seja de um status fisiológico inadequado, a questão da desnutrição, desidratação, tá? Então tem uma série de problemas aí relacionados, tá? Então esse é um problema que pode ser associado. Diga, Lu. Não, não tem o caso de uma vez, é infectado, ele acaba tendo uma resposta duradoura por causa da vida. Não. O grande problema com relação... Pode acontecer do mesmo jeito, tá? A tendência, logicamente, é que ele vai ter uma resposta imune expressiva, vai ter sela de memória, tem toda uma questão. Só que o grande problema com relação, né, ao vírus do entérico, também o felino, pra ocorrer uma grande resistência com relação, especificamente com relação ao sistema imune, o animal tem que ter criado uma resposta imune celular, tá? A resposta imune moral, ela tem uma baixa capacidade neutralizadora, tanto do vírus, aqui que a gente vai falar, como também, principalmente, da peritonite infecciosa felina, tá? A gente vai ver que esse papel tem uma potência muito grande. E esse é um dos grandes problemas, também, de você não ter uma vacina disponível comercialmente, tá? Pelo menos registrado no Brasil, ainda não existe. Tá? No caso do animal imunossuprimido, pega o infectado com o vírus, está na pele. Tá, imunossuprimido, a tendência é que a diarreia, ela prolongue por mais tempo. E, logicamente, quanto mais tempo, maior a possibilidade de você ter aparecimento de uma variedade, de um biotipo do peritonite infecciosa, tá? Logicamente, se isso acontecer associado à imunossupressão, a tendência é que volte, evolua pra forma mais severa, que daí é a questão da peritonite, tá? Tá, tudo bem? Então, isso é que pode acontecer, né? Então, essa é a passagem. Então, quando você tem a formação, né, de progene viral do biotipo do peritonite infecciosa felina, a tendência é que a infecção, ela não se limite a trato entérico, tá? Então, aí cai na grande circulação, justamente em decorrência de maior permissividade de macrófagos. Essa é uma grande alteração importante que está relacionada ao vírus da peritonite infecciosa felina. É que essa nova variante viral, esse novo biotipo gerado por o vírus entérico ou mesmo adquirido de infecção natural, ele tem uma permissividade, ele vai encontrar permissividade e sua replicação também em macrófago, tá? Então, dessa forma, como que é feito, como que o vírus da peritonite infecciosa felina, ele entra, ele acaba entrando dentro de macrófago? Pelo próprio estabelecimento da resposta imune do animal. A própria resposta imune é um fator que leva à infectividade pelo vírus da peritonite infecciosa felina, tá? Tanto pela fagocitose, pela defesa de mucosa, muitas vezes que você tem ali, pelo próprio início do contato, onde o macrófago vai fagocitar na tentativa de fazer a apresentação do antígeno para estabelecer a resposta imune específica, como também o próprio fator, né, efetor de uma resposta imune específica. Em decorrência da opcionização, o parte pela transformação de anticorpos e, consequente, a fagocitose por parte de macrófagos, tá? Então, é no macrófago que ele também vai encontrar o local adequado para poder se replicar, tá? Caindo aí, cai na corrente sanguínea, invade diferentes tecidos, né? E aí você tem a maior distribuição em outros órgãos aí e essa replicação acaba sendo contínua nessas células, tá? Então você tem replicação constante em macrófagos e esses macrófagos também acabam depois sendo destruídos. Você tem grande liberação viral agora em corrente sanguínea e, logicamente, você vai atrair outras células fagocíticas que vão continuar esse ciclo, tá? Tendo uma replicação contínua e a tendência é que isso evolua em uma situação cada vez pior, né? Formando, como costumam falar, uma bola de neve, tá? Então, mais vírus sendo iluminado, mais macrófago, mais célula fagocítica, mais vírus sendo replicado, tá? Dessa forma aqui. E aqui vem o grande problema, né? Com relação às diferenças que quanto mais células esse vírus replicar, mais progênio viral for produzido, maior a taxa de mutação. E essa mutação, muitas vezes, pode estar relacionada com o aumento da virulência viral. Tá? O que isso significa? Aparecimento de novas formas clínicas, novos sinais clínicos. E quanto maior a virulência, pode estar relacionada também, maior adaptação do vírus a diferentes tipos de tecidos. Então, aquilo que eu falei pra vocês, que o vírus da penetrante infecciosa, ele não se restringe a trato entérico. Por quê? Em decorrência dessa possibilidade agora que ele tem, né? Desse novo biotipo, tem uma capacidade de replicação em macrófagos, cai na corrente sanguínea e, logicamente, vai encontrar sempre essa célula a ele, pra ele possa infectar. E, dessa forma, pode surgir novos vírus capazes de replicar em outros tecidos. E isso é que está relacionado à maior virulência da infecção. A maior severidade dos quadros clínicos gerais. Tá? Só que, o que vai determinar essa questão aqui, e isso acaba favorecendo ou não, é justamente a capacidade que o vírus tem de induzir uma resposta imune. Né? O quanto o vírus é imunogênico ou não. Tá? A reinfecção, aquilo que você tinha perguntado, tá? Há uma grande tendência, caso o animal apresente a forma entérica inicialmente, ou mesmo o vírus, ele sendo imunocompetente, acaba debelando essa infecção e eliminando, ele vai criar uma resposta imune, ele vai ter células de memória. Só que a maioria das infecções causadas por vírus, no início, quando você tem a parte extra-celular, é uma resposta imune moral. Concordo? Lembram disso? E essa questão da resposta imune moral, você vai ter células de memória que vão focar e vão ter produção de anticorpos específicos. Qual que é o grande problema com relação a isso? O vírus, ele vai ser rapidamente, entre aspas, neutralizado pela ligação do anticorpo às proteínas, das glicoproteínas no envelope dele. Isso vai determinar uma forma de opcionização e essa tendência faz com que ocorra o quê? O que a gente chama de replicação facilitada por macrófagos. Já ouviram falar disso? O que significa isso? Já volto no slide anterior, tá? Quando você tem... Aqui é outro vídeo completamente diferente, mas só para mostrar para vocês o processo, tá? No caso do animal já ter sido exposto ao vírus, ao coronavírus felino, seja ele, né? Provavelmente, seja ele não, né? Tem que ser o vírus da penetrante infecciosa felina. Você já vai ter a formação de IgG de anticorpos específicos contra ele. Em decorrência de um animal já ter células de memória. Mas foi o caso de uma resposta imune moral, tá? Então vai ter células B que vão ser em contato, vão ser estimulados, apresentados, antígenos novamente. E essas células B você já vai ter células de memória específicas para esse tipo de antígenos. Você vai tomar plasmose, produzir uma grande concentração, só que já de IgG, certo? Qual que é o grande problema com relação a esse processo aqui, né? Que você tem uma melhoria com relação à infecção dependente aí de anticorpo. É que a própria ação de opcionização, tá? E de ligação do anticorpo ao vírus, facilita a penetração do vírus de macrófago. Então o vírus aqui, ele não vai ter receptores, o macrófago vai ter receptores para a questão do vírus. Então há uma tendência que mesmo o vírus entérico aqui, que não tem predisposição de ser, de infectar, de todos os produtores não serem ligados aos receptores de macrófagos e com isso não consiga penetrar no macrófago, qualquer coronavírus felino aqui, ele vai ser transportado, vai ocorrer a penetração com a ajuda desse anticorpo. Então o que faz o macrófago? Ele vai justamente englobar todo esse conteúdo. E aí você, praticamente, o seu sistema imune, ele está levando um vírus para uma cela o qual tem alta permissividade para a replicação desse vírus. Então isso acaba favorecendo. Então é uma grande tendência que, em situações de uma reinfecção, ocorra a farmaclínica severa da doença. Por facilitar essa replicação em macrófago e com isso você tem uma grande titulação de vírus no animal. Então no caso da infecção, na primeira infecção não vai ter um vírus? Uma ativação dos macrófagos contra esse vírus? Vai ter. No caso ocorra a infecção pelo biotipo da peritoneia infecção do felino. Mas se for dentérico? Dentérico não, ele se restringe a trato dentérico. Mas aí ele não vai ter premissidade, ele não vai ter a formação, ele não vai conseguir se replicar. O vírus dentérico não consegue se replicar dentro de um macrófago. Então a apresentação do antígeno ocorre, ocorre o estabelecimento de infecção. Como eu falei para vocês que existem grandes diferenças de biotipos, você encontra tanto do tipo 1 como do tipo 2. Então o anticorpo produzido por um vírus entérico, ele vai ter a resposta cruzada contra o vírus da peritoneia infecciosa felina. Então no momento que ocorrer uma infecção, uma nova infecção, por esse animal, mas agora pelo vírus da peritoneia infecciosa felina, ele já vai ter anticorpo que vai facilitar a penetração do vírus de macrófago. Migrando um pouco, só para vocês entenderem que isso tem uma relação não só na medicina veterinária, não é na saúde pública, mudando um pouquinho de alho para vulgar, a gente está vendo aí justamente essa maior predisposição de pessoas que foram infectadas por dengue, pelo vírus da dengue, serem agora, ocorrer e ter manifestação clínica pelo vírus da zika. É justamente decorrência desse processo aqui. O T, resposta cruzada, com relação à resposta imune-mural, e pessoas que já foram infectadas pelo vírus da dengue já vão apresentar anticorpos específicos que fazem com que leve o vírus da zika para dentro de macrófago. Imacrófago é uma célula permissiva ao vírus da zika, aumentando a infecção e com isso determinando. É uma das hipóteses por você ter essa epidemia dos casos de microcefalia em decorrência do vírus da zika, que não ocorre em outras populações do mundo, onde a frequência do vírus da zika é até maior comparada ao Brasil. Mas por quê? Porque não houve o contato antes com outros flavivírus. Não só o dengue, a febre amarela também. Então, é o mesmo mecanismo, essa é uma das formas aí, uma das hipóteses que pode estar relacionada ao surto aí de microcefalia desde o final de 2015 até agora. Então, pessoas aí que já foram infectadas, principalmente as mulheres aí que já foram infectadas pela dengue, já tiveram dengue, tomem cuidado com relação porque tem maior predisposição, tá? Ser infectados. Tudo bem? E com isso você aumenta, né? Então, com a mulher desgrava também do quê? Você tem um aumento da carga viral, né? Isso leva, a gente já falou, a infecção vertical, né? Infecção transplacentária aí, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Tá? Estabelecendo, só voltando aqui, né? Essa questão da infecção, a gente vai observar que isso aumenta, né? A viremia no animal e, logicamente, vai infectar uma variedade muito grande aí de órgãos tendo uma grande variedade de sinais clínicos também. Tá? Muito, acabei esquecendo de falar essa parte, tá? Então, a forma mais severa, ela tem uma progressão muito rápida que, inclusive, está envolvida em casos de morte súbita de felinos, tá? Principalmente de animais mais novos, onde pode, provavelmente, ter influenciado em decorrência dessa forma severa após uma reinfecção, tá? Onde, muitas vezes, acaba nem chegando ao diagnóstico e entra como morte súbita, né? De causa não definida. Por isso, a gente acaba colocando uma síndrome, né? Com relação a isso. O multifatorial, várias causas, muitas vezes, não são investigadas. Tá bem? Dúvida, pessoal, com relação à patogenia? Entendeu? Principalmente essa questão com relação aí à reinfecção. Tá? Então, no caso de enterite leve, né? Ela é uma doença autolimitante, tá? Geralmente, você tem diarreia, podendo acontecer vômito, mas são raros os casos. Tá? Dificilmente a questão vai servir um animal com vômito, tá? Filhotes, você já tem uma grande, uma maior sensibilidade. Em decorrência, você tem ainda tecidos, ainda que não são tão desenvolvidos, pode ocorrer, inclusive, infecção do trato respiratório superior, tá? Onde ocorre a destruição e, muitas vezes, até atrofia do tecido, tá? Ao ponto de permanecer sequelas, o animal, geralmente, ter deficiências respiratórias aí por causa da vida, mas, geralmente, isso leva à morte também do animal. Não, por infecção pelo coronavírus, tá? Por questão da adaptação. O coronavírus, o coronavírus felino, tá? Em animais mais jovens, tá? Em animais jovens, em decorrência de você não ter ainda o desenvolvimento completo do sistema, por ainda ter células indiferenciadas e tudo o processo. No caso do coronavírus, ele pode sair? Pode, pode. Ele não se restringe muito a trato entérico, tá? Realmente isso. Ao contrário, o vírus, né? No caso da PIF, você já vai ter sinais clínicos no início, inespecíficos, mas que a tendência é você ter uma evolução mais crônica, né? Mais severa também, tá? Então, os sinais clínicos iniciais vão ser em decorrência até do quadro entérico, então, perda de peso, anorexia, febre pela viremia, né? Que está sendo determinada. Isso acaba pela anorexia, perda de peso, logicamente, também está relacionada à letargia, debilidade, né? Questão motor, não de problemas motores, problemas neurológicos, mas somente uma apatia que o animal vai apresentar, tá? Isso daqui são sinais iniciais, que podem evoluir para uma variedade muito grande de formas clínicas, tá? Especialmente influenciadas pela resposta imune, tá? No caso aqui, a gente vai falar a questão da resposta imune celular, que ela é influenciada ou não, tá? O animal, para ele combater a infecção, combater o vírus ou impedir que você tenha uma progressão da infecção viral, a única forma de resposta capaz de combater e eliminar o vírus é a resposta imune celular. Justamente por essa capacidade do vírus da peritone infecciosa se desenvolver em macrófagos, tá? Basicamente que você não tem ativação para a resposta imune imoral. Então, lá que comecei, esse macrófago tem que ser ativado por mecanismo da resposta imune celular, tá? Em relação a isso. Então, a gente vai chegar, realmente, nessas formas clínicas variáveis, que também, volta a falar, é uma minoria da questão dos casos, somente 5 ou 10% dos animais apresentam essas formas severas, tá? Uma forma clínica, mas severa. Ela vai apresentar de três formas, tá? As formas clínicas da PIF, como a gente, vocês já ouviram falar, é a forma efusiva, onde são relacionados os casos de imunodeficiência, tá? O também chamado peritone infecciosa felina úmida, tá? O PIF úmida, tá? Que, realmente, a clássica foi por ter sido a primeira forma descrita, tá? A efusiva, vou mostrar para vocês mais à frente, geralmente, são animais que são imunodeficientes. Onde você não tem estabelecimento de uma resposta imune eficiente ao ponto de conseguir eliminar o vírus, tá? Outra forma clínica também, que seria o contrário da efusiva, que seria a não efusiva ou PIF seca, tá? Também está relacionado à efusão, a questão de líquido na cavidade abdominal. Se tem ou não tem, tá? Então, a não efusiva, peritone seca, ela está relacionada a uma resposta imune celular parcial. Essa parcialidade, que você diz, não é com relação, né, falta pedaço do estabelecimento da resposta imune, não, né? É com relação à intensidade. O animal, ele ainda é debilitado, mas em decorrência de uma terapia suporte, o mesmo estabelecimento, com uma boa nutrição e tudo mais, o animal consegue reverter o quadro de debelar a infecção, tá? E há uma tendência de você ter sinais clínicos menos graves ou menos comprometedores, mas mesmo assim é uma forma severa da infecção, tá? Em casos esporádicos e muitos raros, tá? E muito raro, você tem casos que é a forma combinada, onde você vai ter sinais clínicos da forma efusiva, como também da não efusiva. Tá? Isso aqui é muito raro de acontecer. Tá bom? Está associado dessa questão da mutação, está relacionado com essa variabilidade genética, aumenta ou não da virulência do vírus, decoência do CIDA, replicação do animal, tá? Isso que está associado. A gente vai falar cada... A gente vai abordar efusiva e não efusiva, tá? Combinada, você põe tudo junto, todos os sinais que eu vou falar, pode acontecer, tá? Mas é muito raro, são poucos casos que foram descritos aí, tá bem? A forma efusiva, justamente, está associado, né? Quais são os sinais clínicos, os principais sinais clínicos? A acite, né? A concentração, a quantidade muito grande de fluido na cavidade abdominal. Então, logicamente, você vai observar nesse animal o quê? O aumento da cavidade, né? O aumento progressivo do volume abdominal. Então, a tendência do animal não se recuperar, né? Já que a gente está falando de animal imunossupressivo, tá? Com imunossupressão. Podendo até abrigar, normalmente, aí foram casos que foram, isso aí diz, até um litro de líquido abdominal. É muita coisa. Logicamente, isso é um caso muito crônico, né? E quanto mais tempo, maior vai ser essa acite. Tá? E depois, que é a de proteína, a gente vai falar, tem uma série de fatores associados aí, tá? Então, a efusão pleural, né? A efusão pleural, justamente essa quantidade de líquido presente na cavidade abdominal, ela leva, inclusive, a uma dificuldade respiratória. Podendo evoluir para uma insuficiência respiratória em decorrência da compressão, musculatura diafragma, onde você não tem uma extensão da cavidade torácica, tá? Muitas vezes, logicamente, você tem uma compressão em, também, em vísceras, onde isso acaba gerando uma dor no animal, e a tendência é que a respiração do animal seja mais baseada em musculatura intercostal. Então, aquela respiração frequente, porém, com volume de ar insuficiente. E essa é uma tendência, como você tem um aumento progressivo desse volume, dessa quantidade de líquido abdominal, a tendência é que ocorra uma insuficiência respiratória, podendo o animal chegar a óbito em decorrência desse sinal também, tá? O sinal está associado a isso, tá? Outro caso, bastante encontrado sinal clínico, é a icterícia, também em decorrência da cite, tá? Isso a gente vai ver que existe toda uma alteração metabólica no animal e também associado, aí, à questão de insuficiência hepática. Também associado à incorrência, aí, da defecção, incorrência do vírus, aí, tá? O dendro também está associado. Tudo bem? Dúvidas em sepática? Tá? Eu estou aqui só mostrando para vocês essa questão aqui, né? Então, o volume abdominal, né? Ter abdominal, né? A questão do gato aqui, todo. E, logicamente, na radiografia, você vê essa alta radiopacidade aqui. Tudo bem? Aqui a gente tem a cavidade torácica, né? Mostrando, mas também mostra aqui que isso aposta, né? A questão da pleura chegar aí, metendo também no animal, tá? E, logicamente, o que está causando isso é justamente essa efusão pleural, a grande quantidade de líquido, tá? O que que, geralmente, se espera que encontre, além do vírus nesse líquido, que está presente, tá? Você encontra também muita questão. E aí, é um ponto bastante ser considerado na questão do prognóstico, é infecção secundária, tá? Então, muitas vezes faz, o que é feito aqui também, é exame de citologia, tá? E também bacteriologia, tá? Faz lá isolamento, coloca o meio de cultura, vê se você tem desenvolvimento ou não bacteriano, tá? E está associado a isso. A gente vai falar um pouquinho mais de agnóstico. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Tem alguma dúvida na forma efusiva? Não? A forma não efusiva, tá? Já sei que você já não vai apresentar esse volume abdominal, não vai apresentar esse quadro de acite, tá? A questão da forma efusiva está muito mais relacionada à viremia, que ocorre no animal, e acometimento de vários órgãos. Por isso que eu falei pra ele, não é que ela não é não efusiva, que ela não é grave. Muitos dos óbitos podem ser associados, inclusive, na forma não efusiva, tá? Onde também é muito mais difícil você detectar a questão de sinais clínicos, mesmo você tendo uma variedade muito grande, mas é menos notável a questão pra você chegar no diagnóstico por meio clínico, tá? Então, você vai encontrar uma grande quantidade de lesões piogranulomatosas em vários órgãos, tá? O que que são a decorrência dessa lesão piogranulomatosa? É justamente essa replicação do vírus em células fagocíticas. E com isso, cada vez que você tem o dano dessas células, você tem aí a trai, liberação, os citocinos, toda a questão do restabelecimento, resposta imune, inflamatória também, vai liberar e causar infiltração de células fagocíticas, leucocitárias, melhor dizendo, em vários órgãos. E vão formar essas lesões piogranulomatosas, decorrência da lesão tessidual e também da grande concentração de leucocitária no local, tá? Que pode ter envolvido em vários órgãos, como também fígado, rim e pâncreas. E isso acaba lesionando o tecido, consequentemente vai levar a uma insuficiência da atividade do órgão, tendo insuficiência hepática, renal e pancreática. Como que é a sobrevida do anel apresentando esse quadro? Inviável. Então, uma tendência muito grande dos casos da peritonente não efusiva, sem contar que isso daqui não é sinal clínico característico da infecção. São sinais que nem decorrentes, inclusive, de neoplasias, de outras alterações, de outros agentes infecciosos também. Oi, Manilio. Pode-se dizer que ela é mais só, se ela quer dizer. Mais, mais, mais. Tá? Crônica que você vista a maior longevidade, né? Mas aqui é uma associação, não digo mais crônica, mas a gente coloca mais severa. Tá? Depende do órgão. Depende do órgão. Depende do órgão. Depende do órgão. É uma insuficiência hepática, tem que ter órgão. Mas, em decorrência da insuficiência, a lesão hepática, é pelas lesões piogranulomatosas. A questão aqui é que a forma não efusiva, tanto efusiva, você tem uma replicação muito intensa do vírus animal. E a infiltração dococitária, consequentemente o dano causado por processo inflamatório, é muito grande, é muito grave. Então, uma tendência de você ter uma evolução clínica em, no máximo, uma, duas semanas. Olha lá ainda. Tá? Chegando ao animal, você tem que chegar a óbito mesmo. Mas, no dia pra noite, tem óbito, lógico, em decorrência desse dano progressivo, também. Tá? A forma sem efusiva, ela, você tem mais facilidade, inclusive, de acompanhar. Então, o volume abdominal, logicamente, com início é mais difícil, mais progressivo, ele vai aumentando e mais fácil de ser identificado também. Né? Inclusive o tratamento. Muitas vezes pode estar associado aqui. Como aqui, já determina. Não que a forma efusiva se limite ao problema de acite. Mas, como eu falei pra vocês, pode ser relacionado à dicterícia. Se você está envolvido também com lesão. Tá? Não é que não ocorra uma viremia, mas ocorre. Digo. Oi, Dugos. O petróleo, ela é com o talcocidese e a tomocidese? É. Essa é a mesma forma. Muitas vezes, você tem um animal entenado e colocação até de sonda. Tá? Para eliminação desse líquido. Esse ali. Ele vai aumentando progressivamente, tem casos que nem de regredo, né? Não, não. Muito difícil. A tendência que se faz aí é retirada também desse líquido. No caso, o animal que é questão da suficiência respiratória, então ele tira, melhora a condição do animal, até dar um bem-estar maior para o animal associado à terapia. Então, aí também entra na questão, por você ter um líquido com um volume altamente, uma perda proteína muito grande ali também, de coerência da CIT, tem que estabelecer certo um balanço hídrico, eletrolítico para o animal. Então, tem que ser visto tudo a questão do uso de determinado fluido, tem que ser bem relacionado aí. Então, muitas vezes, o rim galactato, pela consideração, você muitas vezes não é utilizado dessa forma ou em outra fase, quando você já tem uma recuperação já mais estabelecida no animal. Tem que ser bem visto isso. Na questão do suporte, na terapia suporte também, porque muitas vezes você pode até piorar ainda mais a situação. Em relação a isso. Tudo bem? Essa questão não infusiva já teve casos, inclusive, de distúrbios neurológicos. Então, inclusive, de você ter lesão piogranulomatosa e sistema nervoso central, ao ponto de determinar sinais neurológicos no animal. Então, vocês estão vendo a quantidade de sinais clínicos que podem aparecer, e isso pode estar relacionado, inclusive, a outras manifestações, a outras doenças, inclusive. Também estão associadas aí. Um que é muito frequente são lesões oculares. O vírus, depois da alta viremia, ele tem uma presunção de causar lesões piogranulomatosas também em fundo de olho. Também em esclera e também em lesões e uma opacidade do humor vítreo também. Então, o exame de fundo de olho, que faz um animal, você vê o humor vítreo bastante opaco, bastante embaçado, vamos colocar dessa forma, ao ponto de dificultar a visualização de retina. No fundo de olho também. Então, vai haver também compactação, colabação também de veias, até a área de fundo de olho. Isso acaba danificando, logicamente, podendo causar sequelas. Tanto uma cegueira, dificuldade de visualização também. Aqui mostrando para vocês lesões complexos formados no móvito que acabam sendo depositados na córnea. Esses pontinhos aqui. Ou seja, são sinais bem sutis. Bem, assim, nada muito extremamente observado. E aqui a gente consegue, vocês notem aqui, que tem até uma forma que está bem embaçada. Essa imagem aqui é opaca em decorrência dessa, de forma mais embaçada da questão do humor vítreo. E aqui mostrando colabação de algumas vezes, até elas, em decorrência da lesão piogranomatosa em fundo de olho também. Logicamente, isso vai levar sequelas também para o animal. Ou seja, são sinais bem sutis, bem brandos, em caso de você em comum. Logicamente, que uma insuficiência hepática, a questão também de que ter isso está relacionada. Você tem também problemas, principalmente no animal, questão do vômito, você tem um agrecimento progressivo. Então, muitas vezes, daqui a gente, você acaba determinando a insuficiência respiratória, insuficiência hepática, insuficiência renal, justamente por levantamento. Testes bioquímicos, identificados com queratinina, ureia, no caso da renal, é a insuficiência hepática, pelas enzimas hepáticas, ST, FA. Vocês já são craques aí. A questão de colocar a disciplina de patologia clínica. Bem? Dúvidas, pessoal, com relação aos sinais clínicos? E a forma combinada? Você pega tanto aumento de volume abdominal, questão da CIT, como também sinais aí, em decorrência de suficiência de órgãos. Dúvidas? Bom, quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que ter um ponto, é bastante discutido com relação ao diagnóstico, até hoje não se tem uma metodologia diagnóstica específica para a questão da peritona infecciosa e equina, justamente pela variedade de sinais clínicos apresentados. Diferentes formas clínicas aí também, da questão de ser efusivo ou não efusivo. Então, o que geralmente tem uma tendência é de você associar um diagnóstico laboratorial específico com os sinais clínicos. Logicamente, pela visualização do animal com aumento de volume abdominal, a questão da possibilidade de você fazer um abdômenos sem tese, de você retirar a parte desse líquido, analisar, investigar por meio de citologia dessa efusão pleural, onde você pode identificar bactérias e uma grande posição de leucócitos, conseguinte aí pela autoconcentração linfocitária, dessa migração dos linfócitos, desses infiltrados leucocitários, isso acaba sendo associado, uma esterologia pode ser várias causas, mas associar a sinais clínicos, o histórico do animal, a evolução da doença, no caso, logicamente, o proprietário tem que ter essas informações para te basear no diagnóstico. Então, uma anamnese bem feita, associada com a riqueza de detalhes, informações que o proprietário associar, isso acaba facilitando o diagnóstico. Então, por quê? Porque só os sinais clínicos, só a questão da evolução, muitas vezes o animal, ele já chega numa situação na clínica altamente debilitado, como você já tem uma evolução muito grande. E aquilo, logicamente, é um agrecimento progressivo, uma perda de peso muito grande, e toda essa deficiência, muitas vezes pode associar a deficiência hepática, pancreática, que eu falei para vocês, uma grande situação é de você respeitar, inclusive, de neoplasias. Isso também está associado à questão do animal, mas como a maior parte dos casos são animais mais jovens, há uma tendência de se dificultar muito a questão do diagnóstico para a parte do veterinário. Neoplasia geralmente se encontra em animais mais velhos, mas não é exceção também. Então, a tendência é de associar os sinais clínicos com os dados em exames complementares, como até a hematologia, a questão do perfil bioquímico do animal, e por aí em diante também. Há situações onde são utilizados, como eu falei para vocês, em inquéritos soroepidemiológicos, os principais utilizados é a imunofluorescência indireta, também podendo utilizar a própria efusão pleural, o próprio líquido captado ali, fazer uma imunofluorescência indireta naquele líquido, onde você vai encontrar uma alta concentração viral também. Então, identifica, consegue observar ali. O ELISA também é outro teste bastante rápido, que facilita aí, principalmente inquéritos soroepidemiológicos. Porém, aquilo que eu falo para vocês, exame sorológico, geralmente é uma tendência, não é feito com base em uma queixa clínica. Porque, logicamente, aqui o que você pode estar associado, o animal, queira ou não queira, em determinado momento da vida dele, vai entrar em contato com o vírus. Então, esse é um dos grandes problemas. Então, a possibilidade de dar ao animal soro positivo, ele é muito grande. Mas, no caso para diagnóstico definitivo, há casos onde ocorra uma imunospecção tão grave no animal, não isso em decorrência do vírus, mas secundária, o vírus, onde o animal, inclusive, pode ter casos de ser soro negativo. Semelhante ao que a gente falou, por exemplo, lá no caso da leucemia filina. Por você ter uma revelação muito alta dessa questão e por você ter uma liberação de quantidade muito grande de leucócitos e, consequentemente, ocorrer, inclusive, uma alteração na produção dessas células de medula óssea também. Geralmente, os diagnósticos etiológicos estão associados a achados histopatológicos, mas isso já pós-mortem. Então, é uma grande dificuldade, você tem, principalmente, casos de morte súbita, não chegou um diagnóstico clínico, faz a necrófita do animal, e aí você consegue observar lesões piogranomatosas, toda a questão também envolvida em outros órgãos, que provavelmente podem ou não ter sido manifestados de forma clínica. associados a isso. Vou mostrar algumas fotos para vocês. Tá bom? E o Ili? Inclusive, eu tenho um teste de rápido também, para a valorização. Você pode... Não, não tem... O teste rápido teria que ser um kit de Elisa. Não. Você diz de SnapTest, coisa assim? Não. Tem um colega da gente que ele pegou o gastador de brinca, e aí ele tem um teste de um compor, você coloca no... O que é isso? Aí você pinga uma rodinha no outro líquido, e aí se for o PIF, vai formar um... Não é a questão pela... Justamente do leucocitário? Ou pela ação do vírus? Ah, sim. É um líquido... Teste de maglutinação. Não é? Não. Não é de aglutinação. O teste de ouvir da... Como que chama o teste? Provavelmente deve ser a propriedade de maglutinante do vírus, então. Hã? Carveria. Ah, tá. Não? Eu vou buscar saber. O ácido é com um ácido que foi na força da maglutinante. Tá. Dilui o ácido e pinga o... Realmente não sei. Diagnóstico etiológico mesmo, indicação do vírus. Você pinga a rodinha do líquido, tirada a infusão, e aí se der corrigir no pé, é... É... Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Eu vou procurar saber, gente. Eu vou ver se a mente, se é teste etiológico exclusivo, mas é exclusivo para PIF ou não? Não é, não. Eu acho que não. Eu disse que quando o teste com o PIF, a ver é grande possibilidade. Tá. É, ele falou. Provavelmente não deve ser um teste etiológico. Isso que eu estou falando. É de identificação, provavelmente, do vírus. Pode estar associado à identificação de fatores clínicos ou achados, ou achados de bioquímica, alguma coisa composta, que pode ter uma ampla relação com relação à PIF. Porque é questão de ser efusivo. Que não é vista em outros casos de acite de origem não infecciosa, ou de outras situações. Deve ser algo por aí. O caso da hematocentação pode ser feito? Pode, pode. Pode ser feito, sim. Porque a capacidade de maglutinação do vírus, tá? Também, principalmente pegando o líquido e você fazendo maglutinação, tá? O caso da hematocentação aqui também é feito em... Em células de hemácia de cobaia também, tá? Para outros coronavírus é feito dessa forma também, acho que quer dizer. Eu passo depois. Eu vou ver certinho essa questão desse teste. Que eu acho que é característica específica, a questão da infusão, né? Mas aí eu vou. A gente vê, certo. Tá? A RT-PCR pode ser feita, né? A PCR com base em RNA, transcritase reversa, depois a PCR. Diretamente das fezes do animal, já que você tem uma grande concentração de vírus também no animal. Tá? Quando estão associados a isso. Então, o parte do diagnóstico, fluorescência e imunofluorescência, né? Depois da infusão pleural, que pode ser ter feito fixação do conteúdo associado a anticorpo marcado, né? Luminescente. E aí, visualização e microscopia de campo escuro, tá? Mas, geralmente, aí que você vê no caso de peritonite, para diagnóstico pós-mortem, é justamente a patologia, né? Então, uma necrópsia, o mesmo parte do estado histopatológico. Tá? Mas, notem aqui no caso, você tem parte, né? Toda a formação é fusível, né? Mas, se a imagem está bem ruim, né? Então, você tem lesões peogranomatosas e vocês notem aqui o líquido, né? A parte fusível também. Tá? Aqui são lesões, no caso, né? O aumento do animal aqui, ele fica num aspecto gelatinoso também, decorrente da presença do líquido aí também. Tá? E lesões peogranomatosas, vocês podem conseguir identificar também em rim, né? Então, que leva aí uma insuficiência renal também. Aí, no caso, achados de histopatológico, você vai ver uma grande filtração leucocitária, região cortical aqui, tá? Do rim. Só alguns achados aí, mas ação é de histopatologia. Tudo bem? Dúvida, pessoal? Não é só isso? Tá? O tratamento, tá? É parte de terapia-suporte, né? Então, a manutenção de equilíbrio eletrolítico, vê a questão também de qual é o tipo de, né? De, de, de... Algo que pode ser utilizado, né? E justamente determinar, né? Fazer uma manutenção hidratológica em decorrência da perda dos líquidos, né? De líquido celular, decorrência da desidratação. Então, base de arreio até no mundo de fixões secundárias. Então, usa aí, inclusive, de antibiótico, tá? Pra minimizar esse problema aí com relação à infecção secundária. Controle da resposta imune é importante. Então, é muito associado corticoide na terapia da PIF. Tá? Por quê? Porque é uma forma justamente de estimular a questão da replicação quando você tem uma grande resposta moral. E, obviamente, a corticoide, ela vai diminuir, se mear, da resposta imune moral, dificultando, logicamente, a penetração do vírus aí em macrófago, tendo um menor processo da, né? Dessa, que eu falei pra vocês, daquela admissão da questão da penetração por ativação de macrófago, tá? E o controle da resposta imune, muitas das vezes, está associado, né? Eu falei pra você, a resposta imune moral, sendo que o que vai dar conta mesmo da infecção é a resposta imune celular, tá? Então, o uso aqui, inclusive, pra melhorar a resposta imune celular, como o interferon gama, perdão, o interferon ômega felino, ele pode ser utilizado também. O grande problema é custo, né? Pra essa terapia suporte aí. Sim, você tem que restabelecer essa, ver o que é melhor. Vai com base no status do que aquele animal vai estar apresentando, qual que é o perfil no clínico do animal naquele momento, tá? Mas, geralmente, o que associa aqui? Com controle, né? Com parte do corticórdio, mas também com a antibiótico-terapia. Tá? A gente vê essa questão aí. Tudo bem? E facilitar, né? Tudo pra que esse animal não entre, né? Ele não tem um comprometimento imune, uma questão assim, justamente, repouso, evitar estresse, né? Dietas de baixa, concentração proteica. Isso daqui vai estar associado, podendo piorar a questão da diarreia, a questão da dificuldade de absorção, tá? Também pode estar associado aí. Fármacos que inibem o controle da inflamação, já que as lesões piogranulomatosas, muitas vezes, envolvidas na questão da pife não efusiva, tá associado a um dano muito grande pelas células, né? Leucocitárias aí, envolvidas também no processo inflamatório. Então, o uso de anti-inflamatórios, muitas vezes, pode estar associado, tá? Tudo depende da característica clínica do animal no momento, tá? Se envolve ou não. Por isso, isso deve ser estudado e baseado na condição clínica do animal. Tá bom? E sempre vai ser uma doença de prognóstico desfavorável. Logicamente que vai depender quando esse animal chega, né? Até o veterinário, para também estabelecer um tratamento. E como vocês podem ver, provavelmente não é um tratamento que vai sair barato, né? Para o proprietário. Então, isso está muito associado nessa questão econômica também. Tá? No custo-benefício mesmo. Tá? Isso que pode estar associado. Aqui é um quadro. Esse quadro eu retirei também do Green, lá de doença infecciosa, do cão e do gato. Eu tenho inglês, infelizmente. Que é drogas comente inflama, utilizadas aí como uso, para uma terapia suporte. Então, a prednisolona, muito mais associados aí também, né? Para a questão, para diminuir, né? Tem o controle da resposta imune. A questão de anti-inflamatórios, né? Então, o que está associado aí. O uso de intérferon ômega felino. Tá? Então, pode estar associado que isso acabe estimulando a resposta imunicelular, favorecendo a eliminação do vírus também. Ativação de macrófagos, uma série de fatores. Tá? E além de determinar drogas de suporte. Que aí, complexos vitamínicos. Né? Vitamina A, vitamina B, vitamina C. Muitas vezes, vitamina B tem um poder, né? Relacionado à questão do imunológico também. De restabelecimento, repetilização, muito bom. Né? Então, as vitaminas do complexo B aí são, principalmente, você pega aí, né? A B1, B12. Tá bem associado aí o restabelecimento. Tá? Com quadros aí. Depois eu vou passar esse material para vocês. Tá? Mando por e-mail a questão desse material que tem relação a tratamento. Tá? Mas sim, a gente pode considerar que a pertinência de infecciose de quina é um dos grandes desafios na clínica de felinos. Decorrência dessa variedade clínica, tá? Que o animal pode apresentar. Os diferentes, você não tem um protocolo estabelecido de tratamento, terapia, suporte. Então, isso varia a questão do acesso a determinados fármacos, do custo-benefício, da capacidade, né? A condição que o proprietário tem de manter esse tratamento. Tá? Que também a gente vai observar aí que, enquanto ele vai apresentar os sinais clínicos do tratamento, ele passa a ser diário, contínuo, né? É bem complicado com relação a isso. Tá bom? Dúvidas com relação ao tratamento? Não? Não? Terminando aí, falando que só controle e prevenção já tá acabando. Tá? O grande problema com relação ao controle é uma doença também que dificilmente a gente vai ver a erradicação da PIF, tá? Por quê? Por decorrência da auto-excreção viral, tá? Então, como muitos pesquisadores, autores, um desafio, né? E eu até faço uso das palavras dele, que uma vez na vida o animal vai ser infectado, ou vai entrar em contato, melhor dizendo, pelo vírus da periferia de saúde felino, coronavírus felino, quanto mais tempo você retardar, né? Esse encontro, né? Do vírus com o animal, ou do animal com o vírus, melhor dizendo, melhor. Por quê? Porque, geralmente, quanto mais tempo você dá ao organismo animal, logicamente, o sistema imune vai estar mais envolvido. Então, associados de boas práticas de criação, né? De bem-estar animal, você tem aí uma grande ferramenta capaz de definir a infecção pelo animal, ou mesmo tornar esse animal numa forma clínica severa, tá? Então, a transmissão está relacionada numa forma, numa estratégia de retardar essa infecção. Então, muitos pesquisadores estabelecem aí a possibilidade, justamente, de aplicar medidas de isolamento, desde ainda da geração do filhote. Então, gatas prens aí, na segunda ou terceira semana antes do parto, isolar ela de outros animais, né? De outros gatos aí que tenham. Por quê? Para impedir a transmissão, para que esses animais não nasçam infectados, também, e esse animal, essa gata, não seja infectada. Ela não pode nem determinar a causa clínica, ela pode ter a forma subclínica. Mas qual que é o problema do animal na forma subclínica? Ela está eliminando vírus para o ambiente, por meio das fezes. E esse ambiente passa a ser contaminado. Então, uma tendência aqui, não é de proteger, não é de transmissão intrauterina, aqui no caso. Pode ter. Mas o motivo não é esse. É justamente você impedir com que o ambiente fique mais contaminado ainda, tá? Essa gata, como também os filhotes, manter elas isoladas, manter elas em quarentena, tá? Observação de sinais clínicos desde a recuperação e tudo mais. Fazer o desmame em torno de quatro a seis semanas de idade. Por quê? Porque ainda está sendo ministrado a questão da resposta imune passiva. Então, ela está sob interferência de corpo materno, até esse outro ponto que tem mais eliminação, tá? Vacinação, tem como ser feito? Não, tá? No Brasil, não existe vacina disponível comercialmente, tá? Ou existe uma vacina que é fornecida nos Estados Unidos, que tem nos Estados Unidos, mas até hoje ela é motivo de grande debate, de grande polêmica com relação se tem ou não tem eficácia, tá? Justamente, o problema relacionado à elaboração das vacinas é que a vacina, ela tem que ser uma vacina atenuada, tá? De vacina vivo atenuada. Somente dessa forma consegue estimular uma resposta imune celular, tá? Já que, lembra desse complexo aqui, ó? O AD que eu mostrei pra vocês, que é justamente o favorecimento da infecção por meio de ativação de macrófago. Se você faz uma vacina de subunidade, você tem uma resposta imune moral desenvolvida, você vai ter esse complemento e, consequentemente, se acaba intensificando a infecção, caso o animal venha a ser exposto ao vírus, tá? Então, tem que ser uma vacina com resposta imune pra desenvolver a questão da resposta imune celular, tá? Então, essa vacina, inclusive, disponível nos Estados Unidos, ela tem uma base, uma certa atenuação, porém, eficácia é muito baixa. Inclusive, já houve casos aí descrevendo essa intensificação da infecção em decorrência desse auxílio de ativação de macrófago, tá? É complicado isso ser feito. Quais são os estudos que estão sendo desenvolvidos pra questão da vacina? Utilização de vacina de DNA, por meio de plasmídeo contendo DNA, um gene específico que vai ser incorporado juntamente essas células e o próprio sistema imune acaba desenvolvendo, estimulando uma resposta imune celular, tá? E também o uso de vetores virais, por exemplo, adenovírus, carregando um determinado gene que isso seja inserido nas células linfocitárias ao ponto de você ter uma produção específica aí também com relação à resposta imune celular, de ativação de resposta imune celular. Então, a imunização, no caso de peritoneficio e fixosa filina, ela tem que ser a resposta imune celular pra que não exista essa possibilidade de intensificação por meio da ativação de macrófago, tá? A gente pra isso. Tudo bem? Então, existe uma série de protocolos aqui, gente, de prevenção, de prevenção, mostrar que desde que envolvem a questão que eu mostrei pra vocês de isolamento dos animais, das gatas, a questão do pós, após o nascimento, de limpeza de ambiente, né? Com várias diferenças de desinfetantes aí no normal onde estão os gatinhos, dos filhotes. Então, tem uma série aí de processos que eu também vou passar aqui pra vocês, mas, né? Então, se há uma, uma, um respeito até de você testar, né? Se animais apresentam ou não soropositivos, se são ou não soropositivos esses animais. Nos Estados Unidos, isso aqui acaba sendo frequente, é como se fosse um atestado sanitário, tá? Então, a compra e venda de gatos nos Estados Unidos, possivelmente um pós-desmame, muitos que comercializam, eles têm um atestado que o animal é soro negativo para o vírus da peritoneidifexosa felina. Se fosse um atestado, se for pif negativo. Isso tem uma outra questão disso daí também lá. Aqui é outra questão de outro protocolo relacionado para diminuir a contaminação fecal no ambiente. Então, isso está envolvido desde limpeza adequada no ambiente, como também a diminuição da densidade populacional no ambiente. Então, esse é um grande problema, a questão dos gatos. Então, o acomete, as ONGs, a questão aí de agência protetora dos animais, abrigo de animais, logicamente que isso acaba sendo interferindo, determinando maior predisposição à infecção. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, com relação a pif? Dúvidas, pessoal, com relação a pif?